Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos a este nosso espaço, a este nosso momento de oração. Nós queremos acolher a todos e a cada um de uma forma especial. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, seja bem-vindo! Seja bem-vindo! A esta nossa oração! Seja bem-vindo todos que nos assistem aqui, pela Santa Luzia TV. E aí a câmera vai girar e vocês vão acenar e vão dar boa noite para eles também. Já que nós estamos numa noite maravilhosa, neste próximo momento de oração, aqui agora é uma entrevista da Luzia. Dá boa noite para o pessoal, vai! Boa noite! Aqui vai para a câmera, aqui, olha! Boa noite! Então nós queremos acolher a todos vocês e também àqueles que nos assistem nesta hora, neste canal de Deus para a vida das pessoas, que é a TV Santa Luzia, nosso irmão, do nosso querido companheiro, chega aqui agora, José Maria. Então eu lembrei do José, mas eu sabia que tinha a mão Maria no meio. Vamos fazer este nosso momento de oração, invocando as bênçãos dos céus. Por isso nós vamos invocar a Santíssima Trindade, cantando todos bem fortes, felizes e alegres. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, para adorar, agradecer, vem dizer e adorar. A graça em nosso Senhor Jesus Cristo, O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que o Senhor nos reúne em seu amor e nos permite elevar a nossa prece, a nossa súplica. Nós vamos, antes de tudo, agradecer que este Espírito Santo de Deus já vai sobre nós, já nos ajuda a bem rezarmos esta liturgia, esta liturgia devocional. Por isso que a graça do Espírito Santo vale nas nossas vidas neste momento. Vamos fechar os nossos olhos e cantar, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a bem rezar neste momento. Espírito, Espírito que desce como fogo, Vamos cantar juntos, de olhos fechados, Erguendo as nossas mãos para os céus e pedindo que nos céus nos venha o nosso auxílio. Cantemos. Se a graça do Espírito Santo nos ajude a bem rezar, Se a graça do Espírito Santo nos ajude a bem rezar e do corpo, Agora me adorarei ao mesmo teu amor. Eu abrigarei No orçamento do Espírito Que ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, cantei Espírito, Espírito Espírito Santo e devido que ajude e te auxilie Vem como em Pentecostes 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 Eu enlouarei a face da Terra Pode ser mais forte Enviar em Vosso Espírito E tudo será criado Eu enlouarei a face da Terra Vamos neste momento pedir a Deus que Ele abençoe os nossos olhos por intercessão de Santa Luzia Pedir que Deus venha com a sua graça, com o seu auxílio O Senhor esteja conosco E Ele está a ver nós Ó Deus, a voz recorremos por intermédio de Santa Luzia, Virgem Márcia Padreiro de todos os que sofrem de doenças alculares Afastai ou curai as doenças que prejudicam o nosso olhar Dai-nos olhos atentos às vossas maravilhas Às necessidades e aos sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs Que a bênção de Deus por intercessão de Santa Luzia Nos ajude a contemplar a nossa glória Presente na criação e na eternidade Com Cristo nosso Senhor Amém Vamos cantar nossos irmãos Serão abençoados Bem-vó Não será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Não será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar sobre nós o seu amor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar sobre nós o seu amor Vamos cantar, nossos irmãos já foram abençoados Porque o Senhor já derramou o seu amor Nosso amor já foi abençoado Porque o Senhor já derramou o seu amor Nossos irmãos já foram abençoados Porque o Senhor já derramou o seu amor Obrigado o Senhor, obrigado o seu Senhor Obrigado o meu Senhor, obrigado o seu amor Obrigado o Senhor Obrigado o Senhor, obrigado o meu Senhor Obrigado o seu imenso amor Virem com Jesus Cristo Virem com Jesus Cristo Virem com Jesus Cristo Foi bom a nossa oração Mas eu sei que vocês querem chegar perto da imagem de São José Nós vamos pedir a bênção de Deus E dentro da nossa bênção nós vamos cantar uma belíssima canção Esta canção nos ajuda a rezar e a chamar Jesus Para caminhar e para trilhar os nossos passos juntos conosco na nossa vida Então reza por você, reza pela sua família Os problemas, as dificuldades, as provações Que estão em casa nos assistindo pelo canal Santa Luzia TV A Santa Protetora dos Olhos Que possam também sentir esse amor, esta presença O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor E fiz o Senhor e a terra Com um prece e oração cantemos Quero voltar aos lugares 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 Amém Eu vou acabar com o coração e cantar forte Cura, Senhor Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, aonde eu posso ir? E outra vez Com esta canção que lhe dito a Deus que vem Cogiar a sua vida, vem pra ajudar Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, a gente sabe que tem muita coisa acertada Muitos mais a ser revertidos E peça mais uma vez Cura, Senhor, aonde dói? Canta, cura, Senhor, vem forte Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso em nome do Pai Do Vinho e do Espírito Santo Amém Viva Santa Luzia! Viva Jesus Cristo Agora As pessoas agora estão fazendo os seus pedidos Agradecendo as graças alcançadas por intermédio do Centro do Rio Agradecendo as graças ao Rio Agradecendo as graças ao Rio Agradecendo as graças ao Rio